Então, fiz aqui as minhas 16 carreiras em meia, tanto no direito como no avesso fui fazendo em meia. E agora é a hora de nós fazermos a primeira carreira do desenho. Até aqui é como se fosse a borda, no final a gente também vai fazer 16 carreiras no final, assim igual a essa. Porque agora é que nós vamos iniciar o desenho. Então, quem quiser olhar a receita lá no meu blog, vai ver que ele separa a execução, o início da execução e o início do desenho. Então, ele volta para a carreira 1, como daqui para frente volta a carreira 1, 2, 3 e assim por diante. Então, esse ponto fantasia, ele tem uma característica. O direito, que é o que a gente vai fazer agora, vai ser todo ele em meia também. E no avesso é que nós vamos fazer os desenhos, que normalmente a gente faz o contrário. A gente faz o desenho pelo direito e aí o avesso, muitas vezes a gente faz todo com um ponto só. Esse ponto fantasia é o contrário. Então, essa primeira carreira desse ponto fantasia que eu vou fazer com vocês, é todo em meia também. Então, agora que não é mais o ponto da agulha, agora já é bem mais fácil fazer o ponto. Então, eu vou mostrar de novo o ponto meia. Pega da frente para trás. O fio tem que estar para trás. É tudo para trás. Aí, o ponto você pega aqui da frente para trás. E aí, passa o fio na agulha. Passou. O fio já está na agulha da direita e solta o da esquerda. Da frente para trás. Passa o fio pela agulha. Tentar não botar o dedo na frente. Puxei para a agulha da direita e solta o da esquerda. Da frente para trás. Laço. E aí, puxo. Vou tentar não botar o dedo. Já passei para a outra agulha. Eu solto. A parte mais difícil de fazer o ponto meia é lá no comecinho mesmo. Quando você acaba de montar o ponto na agulha. Depois que você está trabalhando aqui, já dentro do trabalho. Olha como é que é fácil. Como é que ele escorrega bem. E aí, rapidinho, você consegue fazer essas 16 carreiras anteriores em ponto meia. E agora, inclusive, essa carreira toda tem que ser em meia também. Então, eu estou indo. Eu vou fazer até o final dessa minha carreira em meia. E aí, eu volto para mostrar o desenho do ponto. E aí, eu vou fazer até o final dessa minha carreira em meia. E aí, eu vou fazer até o final dessa minha carreira em meia. E aí, eu vou fazer até o final dessa minha carreira em meia. E aí, eu vou fazer até o final dessa minha carreira em meia. E aí, eu vou fazer até o final dessa minha carreira em meia. Tchau.